A mulher foi encontrada sem vida dentro de casa aqui em Paraíso. Acompanhe. A ocorrência foi na manhã desta quarta-feira em uma residência localizada no bairro Lagoinha, em São Sebastião do Paraíso. Conforme informações levantadas pela Líder TV, uma guarnição do segundo pelotão do Corpo de Bombeiros de São Sebastião do Paraíso foi acionada com as informações preliminares de que uma mulher estaria desacordada dentro da sua própria residência. Ao chegar no local, os militares encontraram a mulher de 41 anos já sem vida. No local, não havia nenhum sinal de arrombamento ou sinal de violência. A polícia militar foi acionada e esteve presente na residência. A perícia técnica da Polícia Civil também foi chamada. As causas da morte serão investigadas, mas como não há nenhum sinal evidente de violência, a suspeita é de que essa seja uma morte natural. Bom, vai ser investigado, né? Pela polícia. E um homem...